Fala galera aí do canal Leandro Marques, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro, faço uns vasos aí, posto no YouTube, né? E o pessoal tem gostado muito, graças a Deus. Então, quero só agradecer, meu muito obrigado, tá? A todos os inscritos do canal, estamos chegando em 15 mil. E eu conto com a sua ajuda pra gente chegar aos 20 mil inscritos no canal, tá? Vou pedir essa força pra vocês, beleza? A gente tá aqui hoje, aqui ó, aqui atrás de mim, aqui, esse aqui é um pé de cupuaçu. Aqui no Pará tem bastante. Vocês sabem que eu falo aqui da cidade de São Domingos do Araguaia, no Pará, né? E é uma fruta muito apreciada pelos paraenses e os outros pessoal aí do Brasil afora gostam muito do cupuaçu. Então, a gente tá, tô aqui na frente do cupuaçu, gravando esse vídeo pra vocês. Bom, pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo simples, rapidão, e respondendo a um amigo que deixou um comentário no, 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 deixou uns comentários aí de um vídeo meu. É o Nael Pereira, lá de Giparaná, Rondônia. O Nael, ele me perguntou, eu tô falando o nome do Nael, gente, porque ele foi um dos que eu tô lembrado aqui, mas várias outras pessoas já me pediram também, tá? O Nael me pediu pra mostrar a mesinha giratória que eu tenho, que eu tenho aqui, onde eu faço as pinturas dos meus vasos. Eu não faço vaso em cima de turno, né? Mas, apesar que se eu quiser fazer um turno dela, eu consigo também. Mas aí ele quer... Ele quer ver como que é, na verdade, né? Eu não consigo mostrar fazendo uma, porque eu não preciso fazer uma outra mesa. Então, eu vou mostrar a mesinha, como que ela é feita. E aí você vai entender, vai conseguir, viu, Nael? E outras pessoas que querem fazer também. Porque o Nael falou que ele usa lá rolamento de caminhão e é pesado. Então, a gente vai mostrar aqui agora rapidão, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal. Aqui tá a mesinha, tá bom? Então, eu quero falar aqui pra vocês rapidinho, pra não tomar muito tempo de vocês. Bom, vou aproximar aqui, ó. Ó. Isso aqui é um pedaço de madeira. Enfincado no chão, enfiado no chão, colocado no chão, o jeito que você quiser falar. Tá? Então, aqui um pedaço de madeira. Aí, lá atrás apareceu minha... Uma caixa de isopor que eu tinha aqui. As galinhas comem tudo, aquelas pelas da mãe. Ó. Mas não é nada, não. Que o meu negócio é mostrar aqui. Eu não fico escondendo nada, não fico limpando. Não fico limpando. Eu mostro do jeito que é. Beleza. Um pedaço de madeira. Aqui, Nael. Isso aqui é uma roda de moto. Inclusive, isso aqui é de uma bis. É bis? Ah, cara. Faz tanto tempo que eu não lembro. Mas eu acho que é uma bis. É o pneu... É o aro traseiro da bis. Pode ser qualquer outra moto. Só que tá vendo aqui, ó. Ele é completo. Tem o rolamento, o eixo. Isso aqui é um eixo original dele. Beleza? O que que eu fiz? Isso aqui, ó. Isso aqui é só um... Isso aqui foi só um... Isso aqui é um rolamento também, ó. Tá? Mas é um outro rolamento. Que o dela tá aqui dentro. O original dela tá aqui. E o original dela tá aqui, ó. Isso aqui é um outro rolamento que eu coloquei. Pra essa parte aqui, ó. Não ficar pegando na madeira. Então eu coloquei um outro rolamento aqui. E aqui é um... Uma peça também. Se eu não estiver enganado. Isso aqui é uma... É uma... Uma polca. Que é só pra não ficar encostado, ó. Pra na hora que girar, ó. Ele girar lá em cima, ó. Tá vendo? E aí, aquele eixo, eu soldei um pedaço, assim, de vergalhão. E fiz uma ponta. Furei a madeira com a broca mais fina. E vim aqui em cima e bati ele, ó. Bati com o martelo pra ele fixar bem lá. Coloquei... Tá no prumo. Ele tá bem centrado. Aqui ele não fica... Ele não fica... Ele não fica bambiando. Ele tá bem centralizado, tá? Então, é isso aqui, ó. Uma roda de moto. Ó. Simples demais. Aqui, ó. Aqui ela tem uma saliência maior. Fica mais alta. Aí, se eu... Quando eu coloco a cerâmica daqui pra cá. Isso aqui ficava maior. O que é que eu fiz? Bati com o martelo aqui. Quebra muito fácil. É alumínio. Ele quebra, não racha lá. Beleza. Leandro, e agora? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa aqui, ó. É um tampão que eu fiz. Ela é pequenininha. Ela é bem pequena. Deixa eu pegar minha treina aqui que eu vou medir pra vocês. Pera aí. Beleza? Ó. Então, ó. Isso aqui é um... É um tampão que eu fiz. Isso aqui é cimento. Se você quiser colocar uma tábua, uma cerâmica, você fica à vontade. Você faz do jeito que você quiser aí. Eu, como eu gosto de umas coisinhas diferentes, eu fiz um tampão. Ele vai se encaixar perfeito aqui em cima, ó. Tá aí, ó. Um tampão de... De cimento. Esse meu tampão aqui, ó. Ele tem 54 centímetros no meio, fora a fora. Deixa eu medir aqui, dá 54. 54 aqui. Certo? Então, um tampão de 54 centímetros. Essa daqui, eu só uso mais pra fazer pintura, essas coisas. Se eu quiser fazer um vaso aqui, Leandro, dá certo fazer um vaso aqui? Lógico que dá. É só colocar uma outra madeira e... Fincar outra madeira aqui. Um braço e colocar... Ô, gente. Não reparem esse gabarito não, porque eu ainda tô fazendo ele. E vou colocar o gabarito aqui, ó. E vou conseguir fazer um vaso também. Ó. Só que o gabarito vai ter que tá fixo aqui. Entendeu? Então, se eu quiser fazer vaso aqui, eu consigo. Se eu quiser pintar, eu pinto. Pinto e bordo. Tá? Então, essa é a mesinha. Só aí, ó. Vou mostrar ela melhor aqui, ó. Madeira. Uma roda de moto. Com um tampão em cima. Perfeito? Então, Nael. Espero que eu tenha te ajudado aí. E ajudado outras pessoas também. A fazerem uma mesinha igual essa. É muito prático, viu? Muito prático mesmo. Pra fazer uma pintura. Se você quiser depois fazer vaso aí em cima. Tranquilo. Eu não gosto de fazer vaso na mesa. Mas... Cada um faz do jeito que quer, né? Então, tá aí. Nael, muito obrigado aí por você ter feito essa pergunta pra mim. Espero ter tirado a dúvida do pessoal aí também. Viu, gente? Muito obrigado. Obrigado por assistirem. Inscrevam-se aí no nosso canal. Ajudem a gente a fazer os 20 mil. Então, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.